Seguindo o nosso estudo do Regimento Geral da Unesp, estamos lá na seção 2, na subseção 1 agora, ainda sobre a congregação, e só para relembrar, a administração das unidades universitárias. Em cada unidade universitária na Unesp, existe a diretoria, que é como um órgão executivo, e existe a congregação, que é como um poder legislativo, dentro da unidade universitária, por exemplo, uma faculdade. Falamos em outro vídeo sobre tanta importância que tem a congregação, quando a gente pensa em professores, sobre admissão de professores, demissão, sobre o concurso para o cargo de docente dentro da Unesp. Mas agora a gente vai falar bastante, tetidamente, sobre o inciso 10, que fala ali que cabe à congregação propor ao CEP a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação e pós-graduação. Também vemos que a universidade como um todo, ela tem a reitoria, que seria como um órgão executivo, e como o poder legislativo para a universidade como um todo, a Unesp como um todo, tem o conselho universitário. E para falar naquele inciso 10, das competências da congregação, eu separei aqui, para a gente ir de baixo para cima compreendendo. Então, sobre a congregação, cabe à congregação propor ao CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação e pós-graduação. Na legislação, para a gente aprender mais, é legal fazer a remissão, ir de um artigo para outro, para compreender a inteligência de cada artigo. Então, se formos ali, no capítulo 2 do Regimento Geral da Unesp, que fala do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, que é o CEP, no artigo 14, fala sobre as atribuições desse Conselho, desse CEP, está ali que, no inciso 4, opinar sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à Universidade Estadual Paulista. Então, o CEP é um Conselho importante, na Universidade como um todo, é um órgão colegiado importante, e ele opina sobre incorporar ou não faculdades, escolas e institutos à Universidade Estadual Paulista como um todo. E a gente volta um pouquinho mais no Regimento e vê lá no Conselho Universitário, CO, no artigo 10, que fala das atribuições e competências do Conselho Universitário, diz que cabe ao Conselho Universitário decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos ouvido o CEP. Então, um artigo complementa a compreensão do outro. E olha que interessante, a congregação vai propor ao CEP criar, modificar ou extinguir cursos de pós-graduação ou os próprios cursos de graduação dentro da Unesp. E ali a gente consegue até compreender o porquê daquelas reticências, porque se formos ler agora, entenderemos como competência do Conselho Universitário decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos de graduação e pós-graduação dentro da Unesp, ouvindo o CEP. Quem decide é o Conselho Universitário. Quem vai opinar para ajudar nessa decisão do Conselho Universitário? Quem vai opinar é o CEP. Olha lá, porque diz que ele opina sobre incorporação de faculdades, escolas ou institutos. Ele dá um parecer favorável ou não sobre esse assunto. E na congregação, que é o objeto do nosso estudo, por hora, diz que cabe à congregação propor ao CEP a criação, modificação ou extinção de cursos da graduação e pós-graduação dentro da Universidade. Então, é uma instância que conversa com outra. A congregação, dentro da unidade universitária, dentro de uma faculdade, ela vai propor ao CEP, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. A congregação fala para o CEP, eu quero criar, modificar ou extinguir um curso de graduação aqui. Então, propõe ao CEP. Aí, o CEP vai opinar. Será que seria bom? Será que seria ruim? Modo leigo de explicar, né? Então, a congregação propõe ao CEP. Aí, o CEP pega essa proposta da congregação e analisa. Vale a pena? Não vale a pena? Vai opinar. Se deve criar, modificar ou extinguir cursos. E aí, da congregação foi para o CEP e do CEP vai para o Conselho Universitário, porque ele é o órgão máximo da Universidade. E como é um assunto crítico, importante dentro da Universidade como um todo, o CEP vai ali decidir se cria, se transforma, se acaba com o curso, se modifica. Então, a congregação propõe ao CEP, o CEP vai opinar e aí o Conselho Universitário vai ouvir o CEP. Olha lá. Ele vai decidir, sim, sobre criar, modificar, transformar, extinguir algum curso. Mas ele vai ouvir o CEP. Ok? Da congregação para o CEP e do CEP para o Conselho Universitário. Quando o assunto for a respeito de incorporar faculdades, escolas ou institutos à Universidade, se é para criar, transformar, modificar, acabar com algum curso dentro da Universidade Estadual Paulista, este é o trâmite legal. Ok? Compreendido? E a gente vai seguir os estudos. Falamos apenas do inciso 10 do Regimento Geral da Unesp sobre aquilo que cabe à congregação. Então, cabe à congregação da unidade universitária propor ao CEP a criação, modificação ou extinção de cursos de graduação ou de pós-graduação.